Oiê! O vídeo de hoje é uma resenha express e a gente vai falar sobre a paleta de sombras de 9 cores da MaxLaw. Bom, então essa aqui é a paleta, ela tem essa embalagem bem bonita, que lembra muito a embalagem da coleção Times Nine da MAC. Essas são as cores das sombras, essa cor aqui chegou em casa quebrada e aí eu recompactei, por isso ela tá um pouco estranha. Os tons são tons neutros, que tendem mais pros tons rosados e de vinho. Eu fiz o swatch, vou colocar agora pra vocês conferirem. Como vocês viram, eu tenho algumas cores que são favoritas e que eu uso mais, mas sinceramente eu acho todas muito bonitas. A pigmentação delas é muito boa e eu não tive problema com pigmentação em nenhuma cor, eu já usei todas elas, algumas eu já usei várias vezes. Inclusive eu já usei essas sombras com o primer, já usei só com o corretivo e também já usei sem nada. E nunca tive problemas com a pigmentação, também nunca tive problemas com a duração delas nos olhos, elas sempre duram muito tempo. É claro que quando eu uso o primer ou o corretivo antes, elas ficam por mais tempo mais bonita. Mas é o tipo de sombra que você pode passar e usar o dia inteiro tranquilamente. Recentemente eu fiz aqui no canal um vídeo de Arrume-se Comigo usando essa paleta. Eu vou colocar o link aqui no card pra vocês conferirem. Eu vou colocar o link também no box de informações. Esses tons rosados valorizam muito os olhos mais claros, como o meu, né, que é o olho verde, mas também ficam super bonitos em peles morenas. A Uenia fez a resenha hoje lá no canal dela da mesma paleta. A gente tá fazendo a resenha junto. Então eu vou deixar o link da Uenia aqui no box de informações e também no card aqui pra que vocês possam ir lá conferir a opinião dela e ver o que ela achou da paleta. Ela não tem nenhum cheiro estranho que incomode as paletas de sombras baratinhas. Costuma ter esse defeito, mas ela não tem. Eu paguei R$24,00 por essa paleta e eu sinceramente não achei que ela fosse ser tão boa. Se você gosta de sombras baratinhas e de boa qualidade, pode investir nessa paleta que com certeza você não vai se arrepender. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse resenha express. Se tem algum produto que vocês querem ver nesse quadro aqui no canal, deixe aqui nos comentários a sugestão. Se você gostou da resenha, clica no gostei aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!